Oi, meu nome é Vitória Valentim, eu tenho 17 anos, 1,71 de altura e eu sou carioca. Eu faço aula de teatro desde os 11 anos e o meu primeiro trabalho foi o filme Carga Máxima na Netflix. Eu interpretei a personagem Bárbara e foi muito importante pra mim. Eu também fiz um filme muito legal chamado Uma Fada Vem Me Visitar, que lançou ano passado, em 2023, e eu interpretei a personagem Lara. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de audiovisual, inclusive esse ano eu começo a faculdade de cinema, que eu amo muito. Eu amo tudo que tem a ver com a arte também, eu gosto muito de música, dança, inclusive eu faço curso de hip hop e também faço curso de dublagem. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir música, eu acho que essas são as minhas coisas favoritas da vida.